Música Olha meus amores, quadro comestível, chocolate e decorado com pasta americana Aqui é o bolo do rei Arthur com mais de 5 kg, sabor chocolate recheio leite ninho Aqui são os cupcakes, sabor chocolate recheio leite ninho, espirulito de chocolate Personalizado, toda arte aqui de personalização é minha filha que faz Essas artes aqui Essa coroa foi ela que fez para o aniversariante de EVA Olha para isso gente Pronto meus amores, esse kit que eu mostrei para vocês, a cliente escolheu o tema O rei Arthur, aqui também tem uns docinhos gourmet, sabor leite ninho com doce de leite e coloquei uns MM aqui para decorar Na corzinha amarela E aqui já mostrei para vocês E assim, nessa área de bolo, de kit e fecha, quem trabalha é eu, meu esposo e minha filha Mas meu esposo também tem uma loja de peixe, né, o carismo Se vocês quiserem, eu mostro a vocês as lojas, os peixe Coisa mais linda, tá? E também teve outros bolos, outros kits Mas não deu para filmar, mas vou deixar a foto para vocês verem E um grande beijo para vocês, um abraço Estou morrendo de saudade E em breve volto com as receitas Tchau 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 Tchau